Uau Eu não sei você, mas esse climinha aqui que tá no estúdio, tudo vermelho, sabe? Nossa, tá tão quente aqui Ou é só você mesmo? E aí, gente, como é que vocês estão, mano? Eu não tô num hotel, eu tô aqui no meu próprio estúdio mesmo Só que ele só quis deixar as luzes um pouco vermelhas Mas enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu, mano E no vídeo de hoje eu não estou sozinho, não é verdade? Eu estou aqui com a Burguna Medeigl E eu trouxe a Bruna aqui pra gente assistir uma página muito boa, mano Que eu já tinha assistido uma vez aqui no canal Mas eu decidi aqui trazer de novo porque eu acho ela muito boa O nome da página é Chat do iFood O que acontece nessa página do Chat do iFood, mano? Eles mostram as maiores atrocidades que tem pelo iFood, tá ligado? Então eles vão mostrar tudo de pior, como por exemplo isso daqui, mano Cachorro quente simples Não simples Esse daí eu não comeria não É louco, olha só Parece até que um animal pisou nesse negócio Galera, a gente não tá sozinho aqui no estúdio, olha quem tá aqui, ó O gato do like Conhecido como o like do gato Ele também se chama Kofu Agora que ele apareceu, você vai ter que deixar o like em 3 segundos Senão o Kofu vai morder a sua perna igual ele fez com a minha Então muito esse gato aqui, mano Mas uma vez ele já deixou uma cicatriz gigantesca na minha perna Justamente porque eu vou ficar imitando o miado dele Que é muito engraçado O miado dele não é o miado comum Eu sempre imito ele que é tipo Na moral, mano, ele não tem o miado comum de gato Mas enfim, continuando Batata murcha Batata murcha A porção de aproximadamente 100 gramas de batata Que provavelmente chegará murcha Não, foi sincero, mano Foi sincero Como é que é possível? Como que alguém consegue vender um negócio desse? Mano, consegue Boa tarde, vocês estão abertos hoje? Olá Boa noite Boa noite Hoje é terça Opa Motoboy super educado Boa noite Não entendemos a sua avaliação Ela elogiou e ainda deu uma nota 1 O Motoboy foi gente boa Mas a comida tava uma merda Meu produto atrasou Eu tive que ir buscar Chegando lá O Motoboy estava comando larguile É super comum, mano Super comum Talvez ele tenha até trago na mala, tá ligado? Ele trouxe na mochilinha dele de Motoboy Já veio com bagulho como? Com carvão aceso Ele só chegou e ele Tá ligado, né, pai? Eu aceito larguinha Eu aceito larguinha Fala a verdade, mano Fala a verdade, mano Esse cara tá muito fofo Realmente, né, amor? Ele apareceu ali no vídeo Deu até uma vontade de deixar o like A pizza é boa Estou dando três estrelas Pois não me agradou O nome da pizzaria e o slogan A gula é um pecado E não um nome de louvor E a felicidade do ser humano Não está na pizza E é onde está a felicidade Meu Deus do céu Nossa, com certeza o Lucas fumou três quilos de maconha Mas na moral, mano Da onde que ele tirou? Mano, ele falou Vou escrever um comentário foda aqui Uma avaliação foda Ele mandou um texto Uma bíblia Calma aí, cara Você tem que dar uma palavrinha Dos nossos patrocinadores oficiais Que é a Blaze Blaze patrocinando mais um vídeo Nesse canal aqui, mano Vocês estão ligados? Galera, tem muita gente usando a Blaze, mano Como assim? Você não conhece a Blaze? Pra você que não sabe É um site de games Que você pode tirar um extra Da onde você quiser, mano Seja do seu celular Ou do seu computador Muito fácil, mano Já vou mostrar pra vocês Mas antes eu queria mostrar pra vocês O meu cupom Que você pode ganhar um bônus De até 5 mil reais Na hora de se cadastrar Usa o meu cupom que é DENY Vai ser muito fácil Você está ligado, né, mano? Antes eu vou mostrar pra vocês O site da Blaze, mano A Blaze é pra maiores de 18 Pois é, mano Se você é menor de 18 Espere! Esse daqui é o site oficial da Blaze, mano Ho, ho, ho Já chegou o Natal da Blaze Esse daqui são os jogos originais da Blaze, mano Que são eles O Crash, Double, Minus e o Dice Hoje eu vou jogar com vocês o Dice Dice é um jogo de dados, mano Ou seja, você tem que adivinhar Onde é que o dado vai parar Se você puxar esse ponto pra cá E deixar mais verde do que vermelho Tem mais chance de você ganhar Mas você recebe um pouco menos Mas se por acaso Você colocar o ponto mais pra cima E o dado cair nessa região Que você marcou, mano Você pode receber muito mais Vou colocar um pouco mais pra cá Só pra garantir, tá ligado? Então eu vou deixar mais verde Do que vermelho Ok, ok Garantir Fácil, fácil Eu acho que ainda vai vir Nessa área daqui Então eu vou deixar um pouco mais pra cá, ó 3, 2, 1 Bora É isso, pô Tá de sacanagem Vou deixar agora em 50 E bora que bora Pra ver se a gente vai conseguir, né? Ai, delícia, delícia, delícia Vou colocar mais milzão Só que vou colocar em 25 de novo Uf, uf Moleque, eu coloquei 2 mil E eu vou colocar que vai cair A partir dos 50 Quer ver, ó Holy shit 2 mil reais E a gente foi pra 5.409 reais Com o jogo novo DICE, mano Experimente o jogo DICE Que tá muito maneiro, ó Acertei bastante Se você se interessou E você quer aprender, mano Não se esquece na hora de se cadastrar Usar o meu cupom Que é DENY Você vai poder ganhar um bônus De até 5 mil reais Isso daqui são todos os métodos de depósito, mano Tem vários e vários Mas eu sempre recomendo o Pix Que cai na hora E o mínimo pra depósito Não esquece que é 40 reais DICE, muito obrigado Por ter patrocinado mais um vídeo E agora sim pode fechar o vídeo O que deseja 200 mistos Com queijo prato Teu cu Hã? 200 mil Moral, 200 mistos Vai se fuder, mano Mas teu cu Teu cu Méssima apresentação Que cor foi o espetáculo? Não, esse daqui Ele pegou pesado Esse daqui pegou pesado, tá? Nunca mais pedia na minha vida Tenho alergia a cebola E venho com cebola Vocês querem o que? Um processo? A cebola Provavelmente, pelo fato de minha esposa Ter feito uma reclamação Pela demora da entrega Na última vez que pedimos Jogaram pentelhos na nossa tapioca Ainda bem que vimos antes de comer Jogamos o item fora E não iremos tentar fazer reclamações aqui Iremos acionar o restaurante Justi... Justi... Judicialmente Judicialmente Mano, na moral Veio pentelho na tua tapioca Moleque, imagina Você reclama da demora E vem pentelho na tua tapioca Pentelho de ovo Que nojo Mano, o maior pentelhaco assim Nossa, que nojo Duvido que eles viram, né? Antes de comer Duvido que eles viram antes de comer, filho Eu tenho certeza que ele tava comendo Amanda Tá ligado? Mano, que merda, velho Caralho, que nojo A combinação de sabor é horrível A combinação de sabor é horrível Tudo na mesma embalagem É de uma apresentação terrível Igual seu nome, a combinação é horrível Romilson É um cacau É o primo do Denilson Para de jogar com isso Na moral, mano Se chamar Denilson é foda Porque toda vez que eu vou zoar alguém Automaticamente vem um eco Denilson Caralho, você dá risada Imagina que a gente vai casar Denilson Até lá eu vou mudar meu nome Até lá eu vou mudar meu nome pra Ali o Denilson E o que Shakespeare? Nooooooo Caraca Não, não, não Na moral Nossa Nossa Não, não Gênio Gênio, gênio Gênio, gênio Nossa Olha, ó Cinco de nota, tá? Cinco Tá ligado O que? Vou fazer uma pergunta meio polêmica Eu quero que vocês respondam aí nos comentários No comentário fixado De churrasco Você come coração de galinha? Mano, nem ferrando Eu não como essa merda Espeto de coração Vocês comem? Responde aí nos comentários fixados Mas mano Eu vou falar pra vocês Com sinceridade Eu como, mano Foi mal Você é massa, né? Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Nossa, vem e eu faço A comida veio tudo mexida Igual para porcos Não compre mais aqui Eu não dei serviço como cliente Mal educado Arrogante Se a comida foi para porcos Então serve o bem para o senhor Um porco Imundo Não adianta Passe bem E boa noite Caralho Geni-san Moleque Moleque Você foi amassado Amassado É, só consegui pensar naquele meme Nossa Não, com certeza Tem tempo Nossa Não, não, não Mas tem o do apenas um show Que é Ooooooooh Galera, deixa o like nessa merda Senão o bagulho vai ficar louco nessa merda E nessa merda que vai acontecer Meu nome é Stuart Chegou com a mochila Mas esqueceu de trazer nosso pedido Não, aí demitido Demitido O cara tem que ser demitido, mano Imagina você chegar lá Não, mas se bem rapaziada Que uma vez eu fui para a escola E eu esqueci da mochila Mano, eu entendo totalmente esse maluco Com formiga dentro da pizza Previsão de entrega Dois minutos Gustavo Noia está a caminho Com o pedido Chega lá Como é que seria esse entregador? É curubu, tá ligado? Isso daqui é uma propaganda, ó Aproveite toda a variedade No app do iFood Mano, isso daqui é um sanduíche De sorvete com leite condensado Pelo amor de Deus, não Não, 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 não Pelo amor de Deus Tem que estar muito maluco, mano Mas enfim, galera Deixe seu like Se você gostou desse estilo de vídeo aqui Mano, em 2023 vai vir muito vídeo Então aguardem Já se inscreve no canal E verifica se seu sininho está ativado aí Porque, mano Vai ter bastante coisa E presta atenção também Nos meus outros canais Que está saindo muita coisa Já saiu a minha música Vai sair vídeo novo no meu canal Deni Joga E no Deni Live Está tendo bastante vídeo E segue a Bruna lá no Instagram também Tá ligado, né? Bruna Medeiro E é nóis, galera A gente se vê na próxima E... Falou! Falou!